Deus faz, a igreja quadrangular mostra Quando eu faço esse movimento assim com o pé que dói Feche os olhos, tá doendo aí? Tá Feche os olhos Seja curada No poder e na autoridade do nome de Jesus Procurador aí agora Aleluia Jesus Não tá doendo mãe Quem te curou? Jesus Bate palma e dá glória Levanta a mão direita e fala assim comigo Ele é maravilhoso Seja curado Toda enfermidade, sai O que o Senhor fazia que doía faz agora Você vai ter uma surpresa Amém Cadê a dor? Já apareceu Amém Levanta a mão e diga assim Ele é Maravilhoso Deus faz A igreja quadrangular